Olá, meus amigos! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jota Andrade e hoje teremos aqui uma speed art, uma fan art de Ilda, essa animaçãozinha maravilhosa. E vamos falar um pouco mais sobre estilo versus fundamentos de desenho. Então, ó, fica por aí. E se você é novo por aqui e gosta de desenho, artes visuais em geral, já vai se inscrevendo no canal, meu amigo. Porque aqui tem muito conteúdo pra você toda semana. Se inscreve pra não perder nada. Mas chega de enrolação e bora pro vídeo. Ah, Ilda, Ilda, essa animação maravilhosa que foi lançada na Netflix em 21 de setembro de 2018, sua primeira temporada. Ilda é uma animação baseada nos livros-quadrinhos de Luck Persson, publicado em 2010 pela editora de Londres, Nubre Press. Ilda é uma garotinha que vive na floresta e durante a temporada ela precisa se mudar e ir morar na cidade grande. Ilda é um ambiente totalmente de fantasia, onde explora muitas lendas e coisas misteriosas, como os ufos gigantes, homens de madeiras, elfos pequenininhos, cachorros gigantes, duendes e muito mais. Como disse, Ilda morava na floresta e precisou se mudar para a cidade grande, chamada Trollburgo. Isso porque um gigante acaba pisando em sua casa e destruindo completamente a sua moradia. Mesmo relutante contra essa ideia, ela se vê obrigada a ir morar na cidade, onde ela julga que é menos interessante, não tem tantas aventuras e criaturas interessantes a qual ela gosta e está acostumada. E ela não estava acostumada a conviver com pessoas, porque ela foi criada na floresta apenas com sua mãe, animais e criaturas místicas. E ao longo da história, ela faz amizade com David e Jessica, que acabam virando seus melhores amigos e vivendo altas convulsões. E Ilda começa a perceber que na cidade também existem coisas e criaturas misteriosas para se investigar, e ela percebe que a cidade não é tão desinteressante como ela pensava. A animação tem uma pegada meio Gravity Falls, pelos Mistérios e Aventura, outra série que eu sou extremamente fã e marcou completamente a minha vida. E nessa cidade de Trollburgos, eles acreditam que os trolls são perigosos, então a cidade tem muros em volta, muros muito grandes e fortes cercando essa cidade. E em um dos episódios, David acaba pegando uma pedra fora da cidade para sua coleção. Porém, isso acaba atraindo um troll para dentro da cidade, pois aquela pedra na verdade era um bebê troll. Porém, a mamãe troll apenas pega seu filho e vai embora, provando que os trolls não são perigosos, e sim os humanos, que tem medo daquilo que eles desconhecem e acaba agindo com violência. A beleza de Hilda conta com cenários maravilhosos, com desenhos bem coloridos num tom mais pastel, que particularmente me agradam mais, e explora muito os laranja, vermelho, roxo e azuis. Os personagens são muito bem animados, o qual por sinal é uma animação da Silvergate Media e Mercury Filmes. E um dos estúdios que animou foi a Atomic Cartoons, um estúdio excelente localizado no Canadá. A história é dinâmica, divertida, e o enredo em geral vai se desenrolando durante os arcos. Luke Persson, o criador da história, já trabalhou nos quadrinhos de Hora da Aventura em 2017, em Hora da Aventura Sugar Shorts. Ele também trabalhou nos storiesboards de Hora da Aventura da quinta e da sétima temporada. E agora aqui falando um pouco sobre o meu desenho, essa fanartzinha aí que eu fiz para homenagear essa animação, que com certeza se tornou uma das minhas favoritas. Eu queria fazer os três personagens principais, a Hilda, o David e a Jéssica. Ah, e não posso esquecer da Raposa Corsa Twin, que ela é fantástica. E para a composição eu queria uma ideia meio pôster, então centralizei a Hilda e compus os outros personagens à sua volta. E para o cenário eu queria algo que desse a sensação de energia. Então fiz os troncos e as árvores se afunilando na parte de cima da imagem, que dá uma ideia também de crescimento e movimento. Na hora de finalizar, eu parti do primeiro esboço que tinha feito e percebi que tinha cometido alguns erros de anatomia e de volumetria nos personagens. Eu queria evidenciar o meu estilo de desenho e acabei tomando algumas decisões que não contribuíram positivamente para a composição que eu queria. É uma questão bem complicada essa de estilo versus fundamentos de desenho e não pode ser ignoradas. Pois não podemos usar como desculpa ou como muleta essa frase de para encobertar erros de desenho. Não dá para varrer a sujeira para debaixo do pano, hein? O caminho correto é dominar os fundamentos e depois estilizá-lo. É importante aprender a anatomia correta para depois estilizá-la, cartunizá-la, pois senão vamos cometer muitos erros nos nossos desenhos e vai acabar ficando estranho. É aquela ideia de que tem que saber construir para depois desconstruir e depois construir de uma maneira diferente novamente. É preciso saber desenhar certo para depois desenhar errado. Para os cenários, principalmente na hora de colorir, eu quis pegar totalmente a vibe da série. Todos esses tons avermelhados, rostos e azuis que são lindos demais. Eu fiz só uma sombra dura simples, como são os BGs do desenho mesmo. Para os personagens, mantive as cores originais. Só dei uma dessaturada a mais, que é questão de gosto mesmo, que eu gosto das coisas um pouquinho mais dessaturadas. Eu fiz mais uma iluminação vindo da direita e da esquerda e um recorte fraco vindo da luz de trás. Eu apliquei uma texturinha, que é um pincel de textura que eu sempre uso e que eu sempre gosto de fazer. Esse desenho foi muito divertido de fazer e aprendi muito com ele, principalmente de estilo e composição. Além de ter uma bela arte no meu portfólio. E esse foi o resultado aí da nossa fanart de Hilda. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Críticas, ideias e sugestões. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e falou!